Essa que é verdade. Câmeras de segurança registram uma tentativa de arrastão no Rio de Janeiro. Olha pra mim. Tá aí, ó. Os caras pararam num carro, numa ruazinha paradinha. Aí desceram, né? Vem o boeno com o Evoque, campeã, e dá uma refastelada no cara, não no muro. O desgraçado não morreu, gente. O desgraçado assaltando, né? Ele não morreu. Entendeu? Ninguém foi preso pra avaliar. Ninguém foi preso. Bandido deu uma machucadinha, mas vazou no capinato também. Mas tá aí, ó. É assim que os caras estão. Agora, olha aqui, ó. Olha o cara atirando aqui, olha lá. Olha o cara atirando aqui. Você acha que ele tá preocupado com a sua vida, com a minha? Tá, não. Ele quer ver o patrimônio dele aumentar, praticando ilícitos. Então tá aí, ó. Arrastão no Rio de Janeiro. Morte em vitória. É assalto no... Seu que... Caixa explodida aqui em Minas Gerais. Vocês que não põem a vela todo dia pra poder abençoar a segurança pública no Brasil, vocês vêm que nós não vamos parar.